E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje vamos falar de cinema, nós vamos falar de animação, nós vamos falar de Marvel, Sony Nós vamos falar de Homem-Aranha através do Aranhaverso, parte 1, a continuação do filme Homem-Aranha no Aranhaverso Porque temos aqui uma notícia muito inusitada, porque a Sony Pictures Brasil anunciou a Spider Anitta galera Sim, a cantora Anitta é agora, parte do Aranhaverso, ela é a Mulher-Aranha brasileira Será que ela vai estar no filme galera? O que que tá acontecendo? Bom pessoal, essa notícia saiu ontem e muita gente me perguntou, muita gente ficou confuso sobre isso né O que que isso quer dizer e será que ela vai estar ou não no filme? Mas basicamente, o que que aconteceu? A Sony Pictures Brasil, o perfil oficial, postou uma arte da cantora brasileira Anitta Com um visual de Mulher-Aranha, com ali roupa uniforme de Mulher-Aranha, ali verde e amarelo Brasil Então eles mandaram ali uma mensagem muito especial e deixaram uma dica de que talvez a personagem esteja no filme novo O Homem-Aranha através do Aranhaverso, pra quem não sabe é a continuação ali do Spider-Man into Spider-Verse É um filme que lida com o Multiverso e você tem vários e vários Homens-Aranha ali no filme E nesse filme agora, essa continuação, o Através do Aranhaverso, eles vão extrapolar isso Vão colocar centenas de Homens-Aranhas e aí vai Homem-Aranhas do quadrinho, do série de TV, do cinema Tem rumores que vai ter Homem-Aranha live action lá, misturado com animação E aí tem Homem-Aranha japonês, tem Homem-Aranha Noah, Homem-Aranha 2099 do futuro Homem-Aranha sem limite, espetacular Homem-Aranha do desenho animado As possibilidades são infinitas, né? E por que não? Por que não? Se tem ali o Multiverso E um dos Multiverso, será que a cantora Anitta, ela é a Mulher-Aranha? Ela foi picada por uma aranha radioativa no Brasil? É uma possibilidade, né? As possibilidades são ilimitadas E isso a gente vai discutir aqui hoje, se ela vai estar ou não no filme O que quer dizer essa arte, né? Mas galera, vamos ver primeiro em detalhes aqui a notícia Então vai estar na tela a notícia, vindo diretamente aí do perfil do Sony Pictures Brasil O perfil brasileiro ali da Sony, então é direto da fonte, né? Eu vou ler aqui pra vocês, já já comento mais, hein? Vamos lá Sony Pictures Brasil, prepara que Anitta agora faz parte da Sociedade Aranha E de presente criamos uma Spiderzona Em uma arte customizada com seu look icônico brazuca Feliz aniversário, com grandes poderes, vem grande responsabilidade E a Sony, ela continua aqui, ó, na thread Deixa aqui seus parabéns para ela E nos vemos nos cinemas em junho Essa frase aqui que tá sendo interpretada Como se fosse uma continuação Ou como se fosse uma confirmação De que ela vai estar lá no filme, né? De quebra, a Sony ainda continuou ali, né? Eles fizeram uma outra postagem dizendo Com outras artes, outras artes ali de outros homens-aranhas brasileiros Eles colocam aqui, ó É, Sony Pictures Brasil Enquanto isso, em uma outra dimensão Imaginamos algumas das nossas pessoas favoritas Como parte da Sociedade Aranha Arrasta para o lado para explorar Spiderzonas customizadas Quem tem a hashtag, Spiderzonas Então eles devem postar mais artes depois Quem mais você gostaria que tivesse a sua versão Spider, né? Eu confesso que eu não reconheci Nenhuma das celebridades ali Pessoas que estão agora aí nessas artes Então deixa aí nos comentários Quem são ali esses quatro homens-aranhas Só reconheci a Anitta mesmo É, mas tá aqui, galera Essa aqui é a notícia, né? É, o que gosta sobre isso? Bom, primeiramente Não é a primeira vez que a gente tem uns collabs Entre Marvel e celebridades brasileiras, né? A gente teve ali a Cláudia Leite Como Capitã Marvel no Carnaval Eu fiz vídeo aqui no canal sobre a Vera Fischer Na época do WandaVision Ela como Feiticeira Escarlate E teve outros também Isso aí é uma estratégia particular da Marvel Aqui no Brasil Principalmente da Disney Mas agora é a Sony que tá fazendo, né? Esse collab aí Então isso é bacana Porque atinge um público fora da bolha, né? Um público além da galera nerd Então isso é importante Pro filme ter habiliteria e sucesso Aliás, isso é muito importante Você atingir ali Alcançar o público civil Então bacana ali Os fãs da Anitta ficaram felizes Com essa arte E a possibilidade dela estar ou não no filme E aí fica a pergunta Bruno, me perguntaram, né? Será que então vai ter uma Mulher-Aranha Nesse filme E é a Anitta? É a Spider-Anitta? A Mulher-Aranha brasileira? Bom, possível é, né? O multiverso permite tudo Então a possibilidade existe Eu não acho que seja uma confirmação Eu acho que seja só parte ali Da campanha de marketing do filme Eu fui olhar o perfil pessoal da Anitta E ela não comentou sobre isso Até onde saiu esse vídeo Ela não comentou nada, né? Então nem dá pra tirar alguma informação dela Mas eu acho que isso não é uma confirmação Ela pode estar no filme? Pode Entre os vários Homens-Aranhas Que a gente vê ali no post E no trailer Se ela tá lá no meio Não seria surpreendente Então é possível é Ou não Ou não Não é uma confirmação Talvez ela não esteja Talvez a gente nem encontre ela Nessa multidão de Homens-Aranhas Eu me lembro O que me lembra isso Era a campanha de marketing do filme Carros 2 da Pixar Em que você tinha um carro Um carro feminino Que era a brasileira A brasileira Então na época A Disney pra promover o filme Botou ali no marketing Em cada país Um carro Daquela nacionalidade Então isso foi Bem legal Mas era um personagem Que também não tinha muita importância É No filme Aparecia bem de relance Se tinha uma fala Era muito, né? Então Talvez tenha Ali a Spider Anitta Colocaram ela Tem que lembrar que a Anitta Era a cantora De nível internacional Então ela não é só famosa Aqui no Brasil Ela vai em eventos de música Ali Premiações É No exterior também Estados Unidos E outros países Então ela é bem conhecida Então faz sentido, né? Pra representar o Brasil Escolheram Ela Ali Mas é isso Vamos esperar, né? Eu acho que a gente vai descobrir Se ela tá ou não No filme Em julho Quando esse filme Chegar Nos cinemas Mas é isso Mas é isso, galera Em resumo Spider Anitta Ganhou ali Uma arte especial Pela Sony Pictures Brasil A Mulher-Aranha Brasileira Galera Deixem nos comentários O que vocês acharam Da Spider Anitta Gostaram aí Da arte E tal Querem ver ela no filme Vocês acham que ela está Ou não aí no filme Ou não Vocês preferiam que eles tivessem escolhido Outra celebridade brasileira Pra estar ali representando o Brasil No Homem-Aranha Através da Aranha Verso Ou não Vocês preferiam que tivesse celebridade nenhuma Tivesse só Os Homens-Aranha Dos quadrinhos Televisão Cinema E tal Né? Deixa nos comentários O que vocês acharam Disso E é isso aí, galera É... Deixa o like no vídeo Pra vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Façam parte da nossa Comunidade do YouTube Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador do nosso canal Então Botão de Seja Membro Aí embaixo Continue se acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Homem-Aranha Através do Aranha Verso Marvel Sony Anitta Multiverso E muito mais Aqui no nosso canal Nerds Sem Limites E falou, galera!